Olá, bom dia a todos! Estamos de volta para mais jogos e desafios. Lembrando que é totalmente em português. Eu sou Nívia Cristóvão. E eu sou Miguel Taveiro. Hoje preparamos para vocês o jogo das capitais. E para os que adoram a música, vamos ter o duelo de estrelas. Como vocês já sabem que em Timor-Leste, a música está mesmo por todo lado. Por isso, a Reva e o famoso já estão ali preparadíssimos para jogar conosco. Venha daí! Olá, fofinhos! Tudo bem? Preparados para o jogo? Sim, já preparados. Eu queria perguntar uma coisa. Qual de vocês que gostam mais de geografia? Gostamos. Os dois? Os dois. Boa, ambos gostam de geografia. Eu acho que o jogo vai correr lindamente. Sim, então vamos ao jogo das capitais. Neste dois quadros tem o nome de dois países, Portugal e Indonésia. E espalhadas no sal, várias letras que juntas formam o nome de duas capitais. Vão ter de encontrar as letras para descobrir o nome desses capitais. E responder qual delas é a capital do país que vos calhou. Vamos a isso? Então, a Reva... Ficar com Portugal, sim. Ficar com Portugal e o famoso fica comigo com a Indonésia. Ficar com Portugal, sim. Sim, vamos a isso? Vamos jogar, então. Então. Tem de encontrar as letras do capital. O famoso está muito rápido. E a Reva também. Vamos lá, vamos lá. Boa. E a Reva já acabou. Com calma, famoso, com calma. Com calma, famoso, vai famoso. E o famoso também terminou. Descobriu qual é a capital da Indonésia? Jakarta. A capital da Indonésia é a Jakarta. E a Reva, qual é a capital da Portugal? Lisboa. Então, a capital de Portugal é Lisboa. Bem, agora vamos arrumar o quadro deste no chão e... Inivia, agora vamos chamar o professor Alderico que nos vai contar algumas curiosidades sobre estes países e as suas capitais. Olá, professor Alderico! Olá a todos. Hoje, falamos de duas capitais, Lisboa e Jakarta. Lisboa é a capital de Portugal e a maior cidade do país. Tem quase 3 milhões de habitantes. A quem nasceu em Lisboa dá-se o nome de Lisboeta ou, de uma forma mais informal e divertida, de Alfacinha. Em Lisboa, como em Dili, também há uma estátua do Cristo Rei no município de Almada. Com praias, parques naturais e vários percursos culturais, a cidade é visitada por muitos dos turistas que vão a Portugal. A outra capital de que falamos hoje é Jakarta, na Indonésia. A Indonésia é o maior país do sudeste asiático em termos de área e população. O país tem mais de 17 mil ilhas, das quais cerca de 6 mil são habitadas. A capital de Jakarta é a cidade mais populosa de toda a região do sudeste asiático. E ainda tenho uma última curiosidade para vos contar e que acho que vão gostar de saber. Sabiam que o maior lagarto do mundo vive na Indonésia? Samse Dragão de Komodo. Tem quase 3 metros de comprimento e pode pesar mais de 160 quilos. Muito obrigada, professor Alderico. Ficamos sempre a saber mais coisas com a ajuda do professor. Exatamente, devia. E agora vamos para um intervalo curtinho, mas voltamos a seguir. Até já! Tchau! 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 Vamos ver como saem os nossos pequenos cantores. Vamos namorar, ora pois então. E o meu Borito e ela filha, no resto da paixão. E quero ouvir porque meu sonho foi eu e pegou a Dorito e ela foi eu. E quando quero ver aquele amor é 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 eu. E quando vejo mais o amor é eu. Por pior ou o Borito e ela foi eu. Muito bem, muito bem, e agora vamos passar a música para o famoso. Pode começar a música? Continua. Não sei conduzir, não sei conduzir, não sei conduzir. Tenho um burrito que me leva lá, que me leva lá, para o meu amor. Montar um nele, vou assobiar, vou assobiar a minha canção. Pego uma moída, vamos namorar, vamos namorar. E o meu burrito lá fica aguardado, avisando essa paixão. E quando eu quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou, eu. Burrito. Ai, ai, burrito. Ai, ai, burrito. Ai, 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 ai. Muito bem, muito bem. Gostaram do jogo? Sim, nós gostamos muito do jogo e cantar muito bem, a canção é muito linda. Boa. E o famoso vai ser mais famoso depois desse programa. Exatamente. Muito obrigada por terem participado. Esperamos que gostem do programa e dos jogos e que tenham aprendido muito. Eu vou buscar ali os vossos prêmios. Sim, temos esses prêmios para vocês. Nívia vai buscar agora. Para vocês poderem tocar, cantar, dançar na casa. Tocar e cantar música. Muito obrigada. De nada. De nada. E por hoje é tudo. Tenham todos uma ótima semana com muita música. Encontramos-nos no próximo sábado. Porque na Zé Men, aprender é dia. Professor Alderico. Professor Alderico, venha, por favor. É, é isso. É, é isso. É, é isso. Não sei brincar, não sei conduzir, não sei conduzir, não sei não, senhor. Tenho um burrito que me leva lá, que me leva lá a ver o meu amor. Mentor, eu vou a zombiar, vou a zombiar a minha canção. Pegou a mulher, vamos namorar, vamos namorar. Agora, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto